As luzes do quarto ainda acessam Eu guardo os desejos Que me consomem Um homem, sou o menino Chora no teu colo Sou o homem, chora no menino Chora por você Sentimentos que foram Pra nunca mais voltar Me percoar Recordar As lembranças Aquele dia Teimão Teimão então E ir embora Essa hora da madrugada Eu vejo Seu rosto chegar Como se estivesse Aqui Ao meu lado Convivo com você Ao meu lado Sua presença Que não vai Vai embora Que não me deixe Agora Tudo Me lembra Lembrar você É tudo Lembrança de você Tudo E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí